Oi gente, tudo bom com vocês? Eu já trouxe um vídeo testando truques do Instagram Truques bem malucos, por sinal Mas que alguns deram certo, outros não Veremos nesse vídeo Aguarde, continue assistindo Eu espero muito que vocês gostem Eu amo testar esses truques malucos com vocês Porque tem muita coisa bem maluca Mas que a gente tem em casa e que super funciona E tem outros que não vale a pena E que a gente precisa falar Olha gente, não dá certo, não tem tis em casa Eu espero muito que vocês gostem Cliquei muito, muito, muito no gostei Se vocês estourarem esse botão de likes Eu posso trazer mais vídeos nesse estilo Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram Que eu tô te esperando Tô de olho em você que não me segue por lá Tô bem chateada, tá bom? Porque lá quem me acompanha sabe que eu tô sempre curtindo os comentários Respondendo vocês, papiando, tá bom? Então me segue por lá E no final desse vídeo, se você gostar das dicas Não esqueça de compartilhar com as suas amigas Porque o que é legal merece ser compartilhado, não é mesmo? E se você tá chegando agora Se você é novo por aqui Não esqueça, claro, de se inscrever Ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos Porque quem tá rolando vídeo todo dia É quem não para Então vamos lá, conferir o vídeo Então vamos lá começar esses truques malucos Já estou aqui sem maquiagem Né, senhor amado? E eu vou começar logo por um truque Que eu preciso fazer sim o primeiro Antes que eu coma tudo Que eu vou fazer com marshmallow Adivinha o que eu vou fazer com marshmallow, gente? Eu vou passar base no rosto com marshmallow Como assim, né? Esse truque foi uma leitora minha Que me mandou lá no Instagram Eu fiquei de cara com a menina passando base com marshmallow Como assim? Não é possível Eu fiquei pensando Pensei, eu vou testar, né? Vamos ver se isso realmente funciona Se vai rolar Passar base com marshmallow, né? Será que vai rolar? Hum Acho que vai rolar comer, né? Muito mais provável Hum Por que ele tem que ser tão bom? Esse eu vou usar, tá? Hum É impossível resistir, gente É muito bom Como eu vou gastar um marshmallow Pra aplicar base Sendo que eu posso comer, né? Mas vamos lá Foco, Janaína Vamos ver se realmente dá certo Eu tô preocupada Será? Não, não Descontrola Vou passar Ai, que medo Cara, não combina Não combina Mas vamos lá Vamos tentar passar Que bizarro, gente Sério Gente, não é que tá ficando Bonitinho Tipo assim, ó Ai, até que dá De passar assim Mas eu gostei mais do efeito Nossa, mas também fica bonito Dá pra você passar tanto dando batidinhas Que eu acho que concentra melhor na pele Quanto você ir passando assim Mas é muito estranho Você passar a base com o marshmallow Sério Muito estranho Muito Muito, muito, muito Não, mas olha só Se você chegar de pertinho Vai ver que não tá com um acabamento muito bom Aqui na bochecha eu achei ótimo Mas já aqui nas outras áreas eu já não Ó, daí se eu passo agora Que secou um pouco mais Tá tirando a base É bizarro Bizarro Assim, gente Eu não indicaria Eu não ia falar pra vocês Nossa, arrasou É ótimo passar a base com o marshmallow Porque não é É meio nojento Na verdade, né Sorte que ainda tem aqui quase um pacote Pra eu comer ainda Mas, assim Depois que a base seca Se você for dando batidinhas Ó, ela vai meio que tirando Aqui não espalhou direito, ó Ó, tá saindo Ó, vocês conseguem ver Eu não sei Eu achei um pouco nojento Assim, dá, dá Né Mas eu preferi outra coisa Agora essa daqui Que você passou a base Você joga fora, tá Você não vai comer Tá bom? Tô de olho em você Bom, eu só passei a base Na metade do rosto Porque aqui do outro lado Eu vou testar outro truque Ma... Truque, truque Outro truque maluco com vocês E eu vi uma gringa fazendo E fiquei pensando Oi, será? É assim, ó Seguinte Ela usou uma beauty blender Eu não sei se era molhada Ou era seca Eu acho que era molhada E aí ela enrolou Nesses plástico filme Assim, não sei se é assim que se fala Plástico filme Esses de cozinha Sabe? E passou Quem tá sempre me acompanhando Acho que nunca viu Passando blá Meu Deus do céu Quem tá sempre me acompanhando Assistindo os vídeos Eu acho que nunca viu Eu aplicando base Com a beauty blender Porque eu prefiro O acabamento do pincel Mas vamos ver Com esse novo truque Se vai ser pior Ou se vai ser melhor Né? Vamos lá Vamos testar Primeiro eu vou cortar aqui O plástico filme Mais ou menos assim E aí eu vou colocar A beauty blender Assim Acho que é assim, né? Pelo menos Fiz uma trouxinha Ó, como é que ficou E aí eu vou aplicar assim Será? Não tô muito confiante não Mas vamos lá Vamos tentar Dessa vez eu vou passar a base Um pouquinho aqui no rosto Hum Tô gostando Só que aqui no tipo No nariz No cantinho Não dá pra passar assim, né? Nossa, mas eu tô gostando Do acabamento Com isso Tô gostando mesmo Vou colocar aqui agora Nossa, eu fiquei toda manchada Aqui Do marshmallow Pode também Dando batidinhas Ou passando assim Mas Se você for passar assim Arrastando de um lado pro outro Não é bom você ficar fazendo Muitas vezes Porque senão vai tirar Ao invés de colocar a base, sabe? Nossa Eu gostei Tá? Gostei Gente Eu gostei muito Sério mesmo Eu vou passar mais um pouco aqui Ficou legal o acabamento Sério mesmo Muito legal Gente Eu amei Desse lado aqui da pele Minha pele ficou muito bem feita Desse lado ficou uma porcaria Ai, ai Só o que eu achei ruim É de passar aqui nas beiradinhas No olhinho Nos cantinhos Eu vou tentar inverter Tirei aqui do saquinho E vou colocar assim Vamos ver se rola Ó, agora com a pontinha Eu vou tentar passar aqui No cantinho do olho Hum, ajudou Ajudou Gente Adorei Ficou um acabamento Muito bonito Sério mesmo Adorei Se você tem uma beauty blender Você não gosta de usar Experimenta usar assim Quem sabe agora Você goste Mas eu amei Sério mesmo Assim Tem gente que ama E só usa beauty blender Pra aplicar base, né? Como eu não me adaptei Eu fiquei muito curiosa Pra testar essa técnica De colocar um saquinho E eu amei Super funcionou Gente, eu tenho que mostrar De pertinho Olha isso Desse lado a base Foi aplicada com marshmallow Tá tudo manchado Olha aqui Vocês conseguem ver E desse lado Foi aplicado com a esponjinha Ó Não tá a melhor aplicação do mundo Mas tá bem melhor, né? O pescoço Não faltou passar mais aqui No pescoço, né, colega? Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade Ao nosso vídeo Testando truques Do Instagram Truques malucos, né? Mas vamos lá Então pro próximo truque Eu vou usar Uma garrafinha Pode ser de água Pode ser de refri De qualquer coisa Mas na verdade Não é a garrafa Que a gente vai usar É a tampa Dessas garrafas E o que que eu vi As gringas fazendo? Eu não sei se funciona, tá? Olha só É colocar Essa tampinha aqui Bem coladinha Na pálpebra móvel Assim do olho Dessa bolinha E daí passar O pincelzinho Com a sombra marrom Aqui Porque daí vai marcar Bem o côncavo Pra quem tem dificuldade De saber onde é o côncavo É um truque legal É uma dica legal, né? Mas Eu acredito Que eu vou preferir Fazer por conta própria Sem a ajuda disso Mas vamos lá Vamos tentar Pra ver se Pra quem não sabe Rola ou não rola Se é legal fazer ou não Combinado Vamos lá, ó Peguei um pincelzinho E com sombra marrom, né? Não adianta pegar O pincel sem sombra, né? A gente ainda Então vamos lá Eu vou colocar aqui Eu não sei se vai adiantar Mas tudo bem, ó Vamos lá E daí você faz movimentos De vai e vem Eu acho legal, ó Focar aqui no cantinho externo Vamos para a hora da verdade Assim, tô linda, né? Que linda, linda Então vamos lá Deu certo Não ficou uma marcação Como eu achei que ia ficar Calma que eu vou passar mais sombra E aí Nossa, eu tava dando uma careta agora, né? E aí Você passa bastante O pincelzinho Assim pra um lado E pro outro Tá vendo? Pra gente fazer um esfumadinho Vamos ver Agora eu passei mais sombra Será que vai rolar? Um, dois, três E Tcharam Cara, não ficou ruim Eu só achei que ficou muito marrom pra cá Mas às vezes é porque eu concentrei mais pra cá, né? Mas não ficou ruim Pra você que não sabe onde fica o côncavo É um truque legal Eu gostei Tá aprovado Podem testar aí na casa de vocês Mas vão com calma Não pegam um quilo de sombra Assim e toca no olho Porque daí vai ficar estranho, tá? Então começa aos pouquinhos Pega bem pouquinho Dá uma sopradinha assim Pra sair o excesso E aí vai passando de leve Fazendo movimentos leves Não confia Assim, o pincel Sabe? Com força Vai com a mão leve Movimentos leves Paciência Paz e amor Gente, próximo truque Eu tô assim Com uma aflição de tentar fazer Mas eu vou tentar Que é fazer maquiagem Adivinha com o que? Com o próprio cabelo Isso mesmo Será que vai dar certo? Assim, ó Eu vou tentar fazer um pouco de contorno E vou tentar esfumar aqui um pouco no olho Por isso que eu só fiz em um olho Será que vai dar certo? Será que eu fico preensível? Tipo, meu cabelinho Eu cuido com tanto amor Mas vamos lá Vai dar certo Pensamento positivo E assim, né? Na real, na real Meu cabelo tá um bagaço hoje Porque eu tava fazendo uma coreografia E aí Jesus Doida, mano Então, ó Eu vou pegar um pouquinho Do meu cabelo A gente tem que ser mais grosso, né? Deixa eu ter que ir A ver Será que vai dar certo? Olha só Vou pegar um pouquinho do meu cabelo Vou mostrar Eu aplicando aqui na sombra, ó Gente, não vai dar certo isso Calma Caraca E agora vamos tentar esfumar aqui Tô tentando fazer uma técnica aqui, ó Enrolando Pra ver se funciona Eu vi uma mulher bem loucona No Instagram Fazendo a maquiagem todinha Com cabelo, gente Ela passou base Passou pó Passou bronzer Sombra Tudo Ela fez tudo com cabelo Gente, não tá rolando, não Não tá ficando bom Gente, não dá certo isso, não Eu tô detonando Com meu precioso cabelinho Isso não tá dando certo Vou fazer com o dedo agora, ó Não, mas essa... Olha Aqui foi onde eu passei com o... Marshmallow Olha o jeito que fica Senhora, mano Grudou Deixa eu tentar por aqui Gente, essa história de fazer maquiagem com o cabelo não funciona Não tentei nisso em casa Eu tentei fazer contorno com o dedo Ficou aqui, ó Marcado um dedo Aqui também O com que eu vou até que dá pra esfumar com o dedo Dá certo Mas com o cabelo não, queridinha Melhor nem tentar Ó, não deu Pé O próximo truque Eu tô linda assim, né No meu estado maravilhoso Mas o próximo truque é fazer babyliss no cabelo Com chapinha Mas a gente vai usar um lápis pra enrolar assim o cabelo E daí passar a chapinha E daí a gente vai ver se ele vai ficar enrolado mesmo ou não Eu já coloquei a minha chapinha ali pra aquecer E eu tô muito curiosa Olha só, peguei uma mecha bem grossa E vou tentar Será que vai dar certo? Vou enrolar assim Todo o cabelo No lápis Segurar aqui na pontinha E vou passando a chapinha assim Vai ser que eu vi Será que já deu? Olha Olha o cacho, gente Deu certo Olha você que queria ficar de babyliss Que o cabelo Ficar de babyliss é bom Você que queria fazer babyliss Ter cachos Mas não tinha babyliss Ó, dá pra fazer com a chapinha E não daquele jeito lá Que a gente sempre tem que não dar certo Apesar de eu já ter ensinado De um jeito que dá certo Num vídeo Nesse vídeo aqui, ó Vou deixar o izinho aqui de informação aqui Na verdade eu não lembro se é aqui ou é aqui Mas vai aparecer em algum lugar da tela Cara, que legal O meu cabelo tá um pouco ondulado Porque ontem eu fiz babyliss Mas daí eu suei um monte na academia E eu ainda não fui pro banho E resolvi gravar esse vídeo, né Antes de tomar banho Que exemplo de menina Mas, ó Vou pegar agora uma mecha aqui de trás Que tá bem lisa, ó Vocês podem ver Ela tá bem lisinha E vamos repetir o processo Pra ver se vai rolar Esse meu risco, né Puxa, já tá maravilhoso Ó, a pontinha Eu deixei mais afastada dessa vez Se você quer cachos assim Mais soltos Aí você pega mais cabelo, tá Aí você vai passando de vários lados A chapinha Mas também não deixa muito tempo Pra não fitar seu cabelo, né Será que vai dar certo, gente? Vamos ver, vamos ver Ó Ficou ali Querido Sai Olha Gente, é demais Olha isso Só a pontinha que tem que melhorar, né Nossa, mas o cacho fica certinho E você não precisa ficar muito tempo Vocês viram Nossa, foi questão de segundos E eu passei bem assim, rapidinho Caraca, que legal Vou fazer aqui desse outro lado Ó, fiz mais uma vez Enrolei aqui do outro lado E vou só dar umas pressionadinhas Pra ver se ele fica mais Tipo, não tão enroladinho Assim, mas um do lado, ó Tô dando só umas pressionadas De leve E já vou soltar Deixa eu fazer mais aqui Hum, quase que é meio bonito Cuidado E agora eu já vou soltar Vamos ver se vai ficar Gente, olha isso Eu fiz muito rápido Tô apaixonada Uau Amei Esse truque já valeu por todos, né Gente Fala sério E vamos lá para o último truque do dia Eu tirei toda a maquiagem E o truque é Tentar tirar cravinhos aqui do nariz Com esse fio dental Que ele é com ácido, sabe? Será que vai dar certo? Gente O vídeo que eu vi Da menina Saiu muitos cravinhos E eu tô mega curiosa Pra testar com vocês Eu peguei um paninho Com uma água morna E vou apoiar aqui O meu rosto Essa parte aqui Que é bom Pra abrir os poros Né? Né, galera? E daí você deixa uns minutinhos E agora é só Vim com isso aqui Vamos ver se rola, né? Gente, eu tô apertando aqui Os cravinhos estão quase saindo Mas ainda não saiu muito Saiu Saiu, gente Ficou vermelhão Meu nariz Mas saiu Olha aqui Nossa, fazer assim, ó Sai muito mais Gente, se você pressiona assim, ó Sai muito Tossos Eu tô de cara Caraca Eles estão tipo Explodindo Eu tô amando isso Gente, não sei se vai dar pra ver Mas tem alguns cravinhos ali Meu nariz tá todo vermelho Mas saiu Caraca Que é demais Gente, meu nariz tá todo vermelhinho Aqui também Mas foi porque eu tava apertando bastante Com o fio dental Com lastes E deu certo, gente Eu consegui tirar vários cravinhos Assim Eu amei demais Claro que não é essa a forma mais correta Mas pra alguma emergência É legal Então fica a dica Aprovado Mas se você quiser mesmo tirar os cravinhos É legal você fazer uma limpeza de pele Em um lugar especializado Que com certeza vai ser bem melhor Mas como eu falei antes Para horas de emergência Tudo certo Amei E aí, gente Me contem O que vocês acharam desses truques malucos Desses truques bizarros Comentem aqui embaixo O que você mais gostou O que você quer testar aí na sua casa E o que você não quer testar de jeito nenhum Porque você já viu que eu funciono, né? Então comente muito aqui E eu te espero amanhã No Janta do Dia Um beijão enorme Tchau Música 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 E aí